Aplausos 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 Tá me sentindo, não vou deixar Vim de violar, mas sempre me dar Vou acordar dessa para já me contar Em meio da liberdidade Deus pode estar! Tô falando aqui, eu te encontrei E cante-se a cidade, pois a cante-se vai mudar E já me deixei de ouro mais Tô falando aqui, eu te encontrei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL